Mesmo sem mandato ele economizou milhões Cancelou muita mamata em contrato e licitações Quando tentam me roubar ele já vem com processinho Eu já me decidi, o meu voto é do Rubinho 51, 051, enquanto você cantava ele processou mais um 51, 051, enquanto você cantava ele processou mais um Processar, processar, contrato e licitação Rubinho, Rubinho, combate a corrupção Processar, processar, contrato e licitação Rubinho, Rubinho, combate a corrupção Mesmo sem mandato ele economizou milhões Cancelou muita mamata em contrato e licitações Quando tentam me roubar ele já vem com processinho Eu já me decidi, o meu voto é do Rubinho 51, 051, enquanto você cantava ele processou mais um 51, 051, enquanto você cantava ele processou mais um Processar, processar, contrato e licitação Rubinho, Rubinho, combate a corrupção Processar, processar, contrato e licitação Rubinho, Rubinho, combate a corrupção Combate a corrupção